Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ei, 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 vamos lá, deixa eu ver um negócio aqui, vamos lá aqueles nossos aniversariantes de hoje, gente, dia 6, dia 6 de abril de 2024, tem gente ficando experiente hoje, são uma, duas, três pessoas. Gente, feliz aniversário para a Lucimara, Lucimara, para a Cláudia Wagner Fernandinha e para a Adriana Costa, parabéns para vocês nesta data querida, gente, muitas felicidades, Deus abençoe, Deus abençoe teu lar, tenho certeza que vocês reuniram a família, já fizeram churrasquinho, já comemoraram aniversário, estão comemorando aniversário, né, Graças a Deus, e que essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos, se Deus quiser, tá bom? Então para a Lucimara, para a Cláudia Wagner Fernandinha e para a Adriana Costa, feliz aniversário. Deus abençoe, galerinha, fica com Deus, muitas felicidades, recebe o abraço aí do velho da lancha, ou velho sem lancha, que é mais certo.